A Samanta foi uma gafe, não gafe, é quando a gente não espera que uma pessoa cometa aquele ato, a Anitta a gente tem que esperar isso gente, a Anitta até o tempo desse, até o tempo desse ela tava falando de deputados municipais, aí uma mulher dessa rapaz que não sabe nem, não sabe nem apontar o Brasil no mapa, aí quer falar de política, mas o pior não é ela, porque ela tá faturando, pior são os otários que seguem, pior são os otários rapaz, que fica aplaudindo, uma jumenta dessa. Jornalista Samanta Cavalcante mandou uma indireta a dita cantora Anitta, após Anitta participar do Rock Rio em Lisboa e Portugal, e ela ter levantado uma bandeira da Espanha, como disse Samanta. Isso aí é o Rock Rio Lisboa, Lisboa capital da onde? Portugal, né? Vamos lá. Aí você presta atenção na bandeira que ela levou, da Espanha, respeite estudante de geografia e geopolítica. Olha Cirlanda, respeite. A Anitta gente, isso pra mim não é coisa de outro mundo isso ter acontecido. Samanta foi uma garfe, não garfe, é quando a gente não espera que uma pessoa cometa aquele ato, Anitta, a gente tem que esperar isso, gente. A Anitta até o tempo desse, até o tempo desse ela tava falando de deputados municipais. Então, gente, eu acho que tá no lucro os fãs dela de ter passado só por isso, e ela também de tá em Portugal, levar a bandeira da Espanha, sendo que existe uma rivalidade histórica entre os dois países. Respeite as aulas de geografia. Aí uma mulher dessa, rapaz, que não sabe nem apontar o Brasil no mapa, aí quer falar de política, mas o pior não é ela, porque ela tá faturando, o pior são os otários que seguem. Pior são os otários, rapaz, que fica aplaudindo. Uma jumenta dessa. Esse é o vídeo e o dia em que Samanta Cavalcante se refere, porque o evento do Rock Rio e Lisboa é exatamente Lisboa, em Portugal, e não na Espanha, como essa dita cantora Anitta pegou a bandeira e começou a desfilar por aí. Mas eu lhe pergunto qual a sua opinião sobre este ato da dita cantora Anitta e as falas da jornalista Samanta Cavalcante. Se você quer nos apoiar, deixe agora o seu like, compartilhe com seus amigos, porque eu fui.